conversa agora com casca grossa brabíssimo Gustavo Riscado faixa preta da Atos que estará participando da super luta no campeonato brasileiro de jiu-jitsu para esportivo, ele enfrentará a fé em ascensão Mica Galvão, Gustavo gostaria primeiro de te agradecer da sua participação aqui na entrevista e queria que você me falasse a expectativa dessa competição Bom Marco, boa tarde obrigado pelo convite salve, salve galera da Tatama Marcos o campeonato em si o campeonato brasileiro é um campeonato que é para criar divisores o que eu quero dizer com divisores é mostrar para que empresas qualifiquem e investam no evento porque somos gente apesar de ser 25% da população brasileira mas ainda assim somos gente aí o para-atleta ele tem um grande potencial uma questão de sobrevivência para a gente isso então assim o evento eu estou vendo um evento com uma seriedade enorme tanto de arbitragem de organização de acomodação para os atletas para os para-atletas então eu estou vendo esse campeonato como o divisor de águas de verdade do que em 2018 era apenas um sonho hoje se tornou uma realidade junto com os patrocinadores que investiram forte e isso só quem tem a ganhar é o mundo na verdade porque o jiu-jitsu como todo mundo fala se o jiu-jitsu separa todos inclusive a primeira que a gente ficou deficiente o que eu vejo sobre o campeonato Marcos é realmente o valor que o ser humano merece eu sou um faixa preta desde 2013 e por um percalço da vida eu acabei me tornando um para-atleta em cima de uma cama de hospital eu me questionei se ia dar certo e para a gente que treina o jiu-jitsu é a nossa vida é a nossa disciplina é o nosso buchilo é é é é é é é é companheiro amigo leal caridoso humilde né e o dia que eu fugir disso eu perco minha raiz minha essência afinal é desde criança que eu treino né então assim eu hoje me sinto é como se eu fosse um membro ativo da sociedade graças ao Daniel e essa conversa do Daniel foi uma conversa que nós chegamos em 2019 e ele me prometeu que um dia esse dia ia chegar e chegou exatamente o você como bem colocou você sempre foi um atleta sempre a sua essência foi no esporte até até quando eu fui baleado eu tinha luta marcado em Fortaleza de MMA exatamente e você absorveu muito seu pai seu pai também era do judício ele passou toda essa visão de esporte da arte marcial e isso é muito marcante em você é você colocou um ponto que eu queria até debater aqui você chegou naquele momento onde você pensou será que eu devo continuar será que eu não devo continuar e hoje você está numa das principais lutas que ocorrerão no campeonato brasileiro passa um filme na sua cabeça desse momento derradeiro de chegar nessa luta desculpa fica à vontade fique à vontade aqui é para a gente se emocionar conversar mas é assim imagina você ser contado a ser uma das cabeças principais até para o UFC com um bom cartel e naquele momento você tem que decidir zelar pela integridade física da mulher que hoje a gente está vendo como o mundo está ou olhar só para o seu só o seu lado essa não foi a educação que meu pai me deu eu cresci dentro de uma filosofia eu tinha que honrar aquela pessoa eu podia deixar aquilo acontecer então desculpa não dá para associar uma coisa a outra não lembrar como você falou passo o filme na sua cabeça então passo o choro junto também então quando eu me vi ali naquela situação eu desacreditei meu mundo caiu sabe eu não sabia que existia o pai do jiu-jitsu para mim existia canoagem salto com vários mas como é que eu vou saltar com vários os seus cadernos até o para-atletismo eu tenho que ter um certo se não houvesse o para-atletismo mas para a minha sorte eu conheci pessoas como o Daniel como o Istal que hoje está me patrocinando que é o Docio que na verdade que é o meu iniciador e hoje eu estou conseguindo ser visto e notado como o professor que eu sempre fui regeverando a minha vida de novo então assim se a gente for parar para pensar cara eu vou te falar uma coisa muito séria se eu não tivesse encontrado esse caminho é o que passa na cabeça de toda pessoa que sofre uma lesão dessa e acabar com a própria vida é um pouco forte eu sei muitas pessoas podem falar assim mas tem gente em condição pior mas as pessoas tem que entender que uma hora que a gente é uma coisa e passa a ser outra até a nossa cabeça assim ir lá absorver como uma esponja que dá para viver desse jeito cadeira de roda não é visão é só um meio de locomoção as coisas acontecem foi assim que aconteceu para mim eu deixei de ter o preconceito da minha própria cadeira para entender que ela ia me levar com o treino que eu tinha para fazer bixi e hoje se a minha cadeira estiver quebrada eu fico sabe desorientado para consertar a cadeira para ir fazer minhas treines fazer minhas preparações entendeu então eu vou te falar uma coisa eu sou suspeito em falar isso porque eu sou praticante jiu-jitsu nato muito de criança mas o jiu-jitsu salvou literalmente a minha vida eu poderia chegar e falar não apesar de você parar atrás eu sou faixa preta cara eu sou só mais um jiu-jiteiro como todo mundo que está aí assistindo esse quadro nosso e eu sou um jiu-jiteiro para atleta jiu-jiteiro com o desejo de crescer dentro desse esporte assim como todo mundo como eu te falei 25% dessa parcela é esquecida é tanto investimento em tanta besteira em tanto um corpo sabe em tantas coisas que não vai agregar nada para a vida de ninguém sabe se essas empresas começassem a parar para olhar e não fazer de coitado jamais porque aqui não tem coitado nós somos todos eficientes dentro da nossa alimentação a gente é muito bem muito bem eficiente mas se as empresas começassem a olhar pesquisar entender e avalorizar e ajudar eu acho que é uma da vida de muita gente a questão daquele eu tenho um rapaz inclusive que ele está vindo de canoa do Amazônia eu juro para você ele pega sete dias de embarcação brasileiro ele vem ele roda o Brasil todo então ele não só está mudando a minha vida ele muda a vida de várias pessoas isso tudo graças a JJPN a FCJJC a Athletica Nutrition Asia né ao Daniel Borges né que teve essa ideia brilhante né então assim pra mim hoje o meu entendimento hoje é o que eu falei uma vez com o meu patrocinador é eu não quero mídia eu não quero fama eu quero que a mensagem chegue pra aquele pessoal que agora acabou de sofrer um acidente tá lesionado tá como eu vou dizer tá sem esperança se deparando com aquele momento que você passou desesperançoso qual caminho adotar acordando acordando em uma UTI com um tubo na boca com uma sonda no nariz sem conseguir mover uma perna ou sem ter mais um pedaço da perna ou do braço ou sem conseguir enxergar se perguntando a si próprio na sua mente o que vai ser de mim agora porque o pai e mãe não dura pra ser e aí nesse processo você acaba se sentindo um peso quando você não tem apoio você se sente um peso você não se sente um membro integrado à sociedade você se sente um membro excluído certo que por pena as pessoas fazem por você e não é isso que eu quero esse não é o meu sonho o meu sonho é que um atleta um para-atleta entre na academia e todo mundo respeite ele por igual e não faça assim ai vamos com cuidado é aquele velho ditado bem chulo né se eu quisesse moleza eu fazia a balanha assim o Mico é o menino que o pai dele é um preparador exímio sabe o Mel que é um cara que pô eu sempre admirei ele né eu tava até conversando com ele isso pô mas então te admiro demais e tal e o Mico ele foi criado dentro dos conceitos do Bushido né o Mico é um verdadeiro samurai e ainda tem aquele fato eu vou ser eu vou ser uma parede na frente dele com a faixa preta né ele agora também é preta né já pensou assim eu acho que vai ser uma luta legal acho que vai ser uma luta legal vai ser uma luta que todo mundo vai entender que os grandes nomes abraçaram né como o Mica a Botelho a Pedrita né o pessoal do Marcos do Jigs Rost enfim o grupo dos amigos do Ben Samivoide né todos abraçaram a causa pra que a gente possa mostrar pra sociedade de uma vez por todas que aqui não tem coitado eu te digo mais eu acho que vai ser interessante as pessoas olharem pra essa luta e encontrar dois jogos distintos porque isso é verdade isso até foi um objeto de discussão que eu tive com o Insta e com o Daniel que o atleta tem o seu jogo o atleta tem o seu jogo então vai ser o encontro do jogo que você adaptou com a sua realidade com o jogo que o Mica tá moldando pro crescimento dele que chegou agora a Black Belt então vai ser um encontro de gerações e um encontro de técnicas distintas que vão fazer essa luta se você me permite falar um show à parte realmente vai ser uma grande luta e o que eu converso muita gente tá na expectativa de ver o resultado dessa luta eu tô me preparando pelo menos pra fazer é pra fazer o público feliz sabe pra fazer que o público entenda que o para jiu-jitsu tem muito mais a ensinar que o jiu-jitsu porque basicamente a gente faz toda a posição dentro da nossa limitação dentro da nossa eficiência o deficiente dentro da eficiência faz a posição no jiu-jitsu e essas posições que a gente faz é muito benéfico pro próprio jiu-jitsu que não tem lesão que é uma pessoa normal porque se ele fizer um balanço de quadril sustentado por braço né se ele fizer abdômen como se ele não tivesse sensibilidade de perna tendo que cuidar só do quadril do abdômen e todo esforço ser concentrado ali vão virar super máquinas e hoje eu vejo o Mica Galvão futuro ciborgue da vida é mesmo Marcos ou até mesmo Marcos a nossa intenção é que as academias entendam o seguinte tem muito para atletas de qualidade e que essas academias busquem os para atletas pra fazer movimentos que venham a beneficiar o jogo deles porque se a pessoa tem a perna e tem um jogo bom imagina a pessoa que não tem a perna não tem um braço faz um jogo bom é uma troca de informações entende então minha luta com o Mica já que você perguntou vou te responder assertivamente show à parte muito respeito sou fã do Mica eu falei com o pai dele sou fã sou fã mesmo de carteirinho isso não é puxa-saquismo nem nada eu vejo que ele é um garoto de 17 anos caindo pra dentro de grandes lendas extremamente honrado em fazer essa luta com ele bom tá chegando ao fim a nossa entrevista Gustavo e eu queria que você deixasse um recado aí pro público da Tatama que vai estar assistindo essa entrevista convidando a galera pra curtir as emoções do campeonato brasileiro de jiu-jitsu para esportivo que ocorrerá no dia 8 de agosto é isso aí galera dia 8 de agosto a partir de meio dia nosso evento vai ser televisionado vocês vão poder estar lá para assistir grandes nomes do cenário brasileiro hoje vão estar presente estão abraçando a causa espero que todo mundo também abraça porque um dia a gente está em uma condição de vida de saúde plena gozando da nossa saúde mas no outro a gente não sabe e é aí que vem o divisor de águas e a diferença de que você entenda que essa pessoa é tão igual quanto você então assim dia 8 de agosto eu espero que todo mundo esteja lá até também porque a gente tem um teste de deficiência exatamente a gente vai observar o teste de deficiência manda o seu e-mailzinho acredito que o Marcos vai estar deixando na bio deixa o seu e-mailzinho com o exame de covid nos últimos 15 dias ou o exame ou a sua carteirinha do exame de covid a apresentação da carteirinha do exame de covid e passa a sua proposta de luta porque vai ser um super evento a gente quer entreter então galera fechando aqui a entrevista Gustavo obrigado por você ter aceitado o convite ter participado da entrevista e galera não deixe de curtir as emoções do Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu Parasportivo acompanhe a cobertura especial da Tatame e ó acompanhe essa fera aí que brevemente nós teremos mais conteúdo dele nas redes da Tatame Gustavo obrigado tá bom junto Marcos Tchau